Fiança brincando, homem se matando, cachorro latando e cobra fumando Esse bicho dinheiro, já chega janeiro, o gasto de ontem, foi pro mês inteiro Pequei na esquina, menina que sonha, moça bizonha, o cara sorrindo, tem sangue na fronha Fralda novinha, leite de cana, vendido no bar, não é pra criança, não dá pra evitar O governo é quem manda, parei com cigarro, me dava catarro, olhando desenho Me vi num lugar, muro bem alto, mundo de sonho, um sonho de mundo Cantando sozinho, no clube climundo Do primeiro medo, minha armadura, reviste-me de aspa, essa luta cruenta Do primeiro medo, minha armadura, reviste-me de aspa, essa luta cruenta Do primeiro medo, minha armadura, reviste-me de aspa, essa luta cruenta Do jeito que ando, não passo 90 Fumei o meu carro, mas posso viajar Daqui vou pra lua, ou qualquer lugar Só no meu espaço, posso flutuar Não tenho dinheiro, pra me preocupar Dinheiro dos outros, meu banco tá cheio Carteira recheada, engordo e alheio Alheio de tudo, no clube climundo Paguei o meu erro, espero o enterro Portanto conquisto, sou ladrão, prisioneiro Do primeiro medo, minha armadura, reviste-me de aspa, essa luta cruenta Do primeiro medo, minha armadura, reviste-me de aspa, essa luta cruenta Do primeiro medo, minha armadura, reviste-me de aspa, essa luta cruenta Do primeiro medo, minha armadura, reviste-me de aspa, essa luta cruenta Do primeiro medo, minha armadura, reviste-me de aspa, essa luta cruenta